Um documento que está publicado para o relator da nova lei do armamento, que é o deputado Edson Leite e Alexandre Leite, Edson é irmão dele, que é deputado estadual e o pai é o Milton, que é vereador Todo mundo tem que cobrar dele também, ele tem que sentir a pressão Porque assim ó, na prática e na realidade, então nós vamos lá para o Brasil, então vou eu, o Jones Moura, nós vamos lá cobrando o deputado, o senador e tal Só que daí, vai outro lá, fala também, vai o Eçaú falando A hora que a gente sai, entra 30 deputados que votam para falar o contrário do que a gente está pedindo Daí, entram vocês, na rede social E o Eliane explicou, Youtube, Facebook, Whatsapp, E-mail, não entendam vocês É a parte super importante dessa corrente positiva Não é negativa de ficar destroçando as pessoas aqui na rede social Nós mesmos Se nós vencermos esses dois pontos Tenho certeza que nós vamos conseguir comemorar No próximo congresso que vai ser em Paulinha Ou nós vamos nos estar comemorando Ou vamos nos estar chorando E isso Deixa claro Depende de todos nós Dos que estão aqui e dos que não estão aqui Todos nós De cada um individualmente De perder Não sei, o ideal me corrija ali Um minuto ou dois Para deixar uma mensagem na hora Deputado, isso Eu inclusive coloco no site do conselho Os links Com mensagem que você pode mandar Para todos os deputados ao mesmo tempo Para todos os senadores A gente manda um ofício primeiro Que é para vocês falarem Olha, deputado É esse ofício aqui Esse documento que a gente está apoiando É isso aqui que a gente quer É isso que tem que ser feito Porque senão daqui a um ano Ou nós vamos estar comemorando Ou chorando E daí O que cada um quer? Comemorar ou chorar? É esse que vem o caminho Se eu quero comemorar Eu tenho que trabalhar Se eu quero chorar É só não fazer nada Ou fazer as coisas do mal Que é, por exemplo, ficar falando mal dos outros Isso Tem que ser feito Bem A questão da aposentadoria De forma bem objetiva E do armamento Se alguém tiver alguma dúvida pontual Pode perguntar Vou responder Depois eu vou passar a palavra Com o Jônes Moura Que inclusive vai falar Da questão política Que a gente entende bem E que se nós não tivermos Representantes nossos Em Câmara Municipal Assembleia Estadual No Congresso Nacional Também nós vamos perder O Jônes Moura Foi candidato a deputado Ou federal? Federal Então olha aqui O pessoal do Rio de Janeiro Só que é igual No Brasil inteiro Se tivesse o Jônes Moura Hoje como deputado federal Ele ia ter atendido Toda hora lá em Brasília E ia comigo Onde eu precisasse Para defender vocês Agora hoje O que nós temos que fazer isso? Temos os simpatizantes Mas não é um guarda Não vai lá Entendeu? Um a um E é muito difícil Bem Alguma dúvida Objetiva Sobre aposentadoria Ou armamento Que eu possa responder Nesse momento Detalhe Nós pedimos Olha só Você diz que a pessoa Fala Guarda de tal cidade Comprou o ponto 40 Mentira Não comprou Está com o processo Em trâmite Mas o exército Mas o exército Não autorizou Nenhuma ainda A calibre restrito Por que? Eles vão publicar Uma portaria De dotação De armamento Que nós já pedimos E assim que ela for publicada Daí eles vão passar A autorizar Aquelas armas De forma institucional Não individual Está para ser publicada Já No dia 22 A guarda publicou Uma nova portaria Do Polog Com regras gerais E daí lá vai estar Os calibres Que vão estar autorizados Para as guardas E assim poderão ser adquiridas Armas que eram Restritas Mas ainda não Foi publicado Alguma pergunta Que alguém queira fazer Pergunta Que só causa O tempo Objetivo Desses dois temas Armamento E aposentadoria Pode fazer Eu tenho uma conta Que está no sistema Para o momento também Eu estou grata Quando o Camilé Colocou uma carta Com pessoas Em um congresso Nós estamos Em todos os países Em Brasília Porque nós temos Contas Com o reparecidante Mas Entre esse pessoal Estou aqui para as crianças Aqui em Niterói Vai fazer muito Paulinha Mas se nós Tivéssemos em Brasília Tivéssemos Representando Todos nós Em um gabinete E os senadores Deputados Elas ficam Pensando Isso é de melhor Porque no nosso estado Nós estamos fazendo Essa questão De fazer em Brasília Eu concordo Com você Só que tem um problema Operacional Que hoje Não tem solução Em Brasília Nós vamos ter uma guarda Aqui em Niterói Para a gente fazer Esse congresso Como em todas as cidades É super difícil Isso não Tem que ter o apoio Da vaga Da cidade Depende de recursos Porque tudo Que é feito aqui É pago E em Brasília Hoje Nós não temos Essa estrutura E não temos Dinheiro Para fazer O que é? Por exemplo Quem ficaria em Brasília Responsável Por organização Nós não temos Ninguém lá hoje Então é É o certo Fazer lá Mas hoje Nós ainda não temos Essa condição Só um minuto Se vocês tiverem A solução Pode falar E a gente vai tentar Mas um detalhe Quem decide Também a cidade Do congresso É quem está no congresso São vocês Quem decidiu Niterói Foi o congresso anterior Quem decidiu Paulinha Também Se decidir Brasília Só que Brasília Não é só decidir Fazer lá Porque quando Vocês vêm Para um congresso Nesse aqui Vocês devem Analisar Tudo o que foi Feito antes E durante E depois Para chegar Nisso aqui É uma estrutura Uma logística E infelizmente Hoje Nós ainda não temos Condição Financeira E operacional Para fazer isso É claro Que em Brasília Seria o ideal Estar lá E os gabinetes Tudo E tem uma outra Questão Quando Tem alguma Coisa aí Mas tem o pessoal De forma considerável Lá Para poder ajudar Não Uma quantidade Expressiva Mas Uma quantidade Boa Vamos dizer assim Lá É que A gente está Cometendo um erro Lá também A gente está Fracionando As datas Lá Então estão fazendo Isso Aquilo Aquilo E quando é uma data Realmente expressiva O pessoal Já está Enfraquecendo Financeiramente Para ir lá Então É uma questão Que a gente ainda Tem que estudar E analisar Para ver Se alguém quiser Bancar A gente não pode ajudar Nesse processo Nós somos deputados Estatuais Sentadores São os pais Nessas causas E podem ajudar Esse processo Nós temos pessoas Que estão financiando Esse caixa Que podem ajudar Esse processo Então tudo é viável Nós tivemos Esse ano Um evento Que estão andando Em barras Em Brasília Patrocinado Pelas E por que Não podem Patrocinar As barras Porque é importante Estar no lado Com isso Sem dúvida Então vamos trabalhar Sentido Vamos sentar Com os parceiros Vamos sentar Com os irmãos Vamos sentar Com a federação Vamos discutir Essa saída Para fazer Brasil Olha Eu já até De outra resposta Aqui para você De plano Bem A questão Do congresso Que foi feito Dos comandantes Que a Senaf Foi Ela mandou 80 comandantes Número bom Mas Precisa ser Mais expressivo E eles estão Com um corte De verba Lá considerável Mas É uma possibilidade A questão Da federação A federação Pode organizar Lá Um evento Em Brasília Que ela tem recurso Dos sindicatos Nós vamos Apoiar Esse evento Deles E vamos Organizar Porque como ela tem O recurso Ela pode É Vamos fazer Um evento Tal Lá no tal dia E vamos Conversar Para poder Apoiar Isso Exatamente Até porque Esse pessoal Tem que se custeia Aqui uma coisa Que foi 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 Enfim Pra literóis Se pode Podemos Sim Veja só E É uma coisa Eu estou Dizendo lá Organizar um evento Lá Precisa ter uma estrutura Lá do evento As pessoas Os guardas Vão mesmo Vamos começar Vamos começar Com a federação Sim Vamos Você pode Vai levar A ideia Pra eles Tá bom Nós apoiamos A ideia Então vamos Fazer isso aí É Esse processo é um pouco mais complexo Mas É A primeiro ponto Aqui então Estatado Pra finalizar Aqui Você pode fazer um contato Lá As empresas Pode Marcar O A data Conversar com a gente Organizar o local E a gente fazer Lá Um evento Em Brasília Até porque Em Brasília Também tem um outro detalhe Tudo que é em Brasília É no mínimo Quatro vezes Mais caro Do que em qualquer lugar Vocês sabem disso Vamos fazer lá então Tá bom É Mais alguma coisa Alguma dúvida Eu vou passar Para o João Esbola Pode falar Eu sou um Comandante Teletófico Eu tive Em junho Lá em Brasília E Eu questionei lá O federal De liberação Forte Para a guarda Individual É Essa questão aí Do porte Individual Do guarda Ele Era uma forma Hoje Tem vários decretes Que mudaram Substancialmente E ainda Está ocorrendo Uma Recepção E adequação Da legislação Sobre a questão Do porte De arma De arma Que ninguém Ninguém Está liberando Nada Pode Por aí O primeiro Da pergunta Para vocês Entenderem E depois A resposta É É E aí E aí Obrigado.